Tudo bom meus amigos, como vocês estão? Eu me acordei com coisa na garganta hoje Mas vamos lá então Para a nossa última história de milico A menos que vocês gostem E eu A menos que vocês gostem E escrevam para mim Dizendo que querem mais Aqui no meu e-mail DarlonCursinoNúmero1 Arroba Hotlook.com Essa eu anotei E aí vocês Se quiser também mandar Uma ajuda Para o canal Mande lá no meu e-mail Que é DarlonCursino Que é Darlon Número 1 Arroba Hotlook.com É isso aí Então Eu servi Nesses dois anos Dois anos não Um ano e nove meses no P.O. O pessoal foi para Haiti Aí eu fiquei O segundo mais antigo Da sessão Aí ganhei lá Um papel Que eu Esqueci de ver onde é que está esse papel Que dizia assim Eu pedi para o sargento Eu fiz uma amizade com Vários sargentos lá E um deles era da Segunda sessão E na época eu era da igreja E esse sargento também era da igreja Aí Como a gente era evangélico A gente ficou muito amigo Porque quando eu tirava serviço na guarda Quase ninguém gostava de tirar serviço com ele na guarda Porque ele pegava os soldados E começava a explicar ali E meio que pregar Mas ele não era fanático Ele só tinha aquele anseio de De apresentar a palavra E muitos ali Os soldados claro Sentavam e escutavam Porque tinham que ser escutados Afinal era um superior que estava falando E soldado não podia dizer não Não pode dizer não Não que não possa dizer não Mas Que mal também ouvia Falar a palavra Ele estava na guarda E não queria ser sugado Não queria que o sargento ficasse bravo Alguma coisa assim Então muitos escutavam Mas muitos não gostavam De tirar serviço com ele E eu Na época como eu estava na igreja Não tinha problema algum De escutar a palavra Então eu escutava Eu conversava com ele Debatia Então foi ali crescendo Uma amizade Entre eu e esse sargento Aí Ele chamava Ele me chamava De amiguinho Uma coisa assim mais ou menos E E aí Quando eu dei baixa Eu falei para ele Sargento não tem como Assim Eu trabalho aqui de encanador Eu tenho curso de mecânico Que eu fiz para entrar Para o exército Só que Não fui para a oficina Eu fui para o Pelotas de obra Tanto que eu Não Passei dificuldade Porque eu sabia Graças ao meu Tio Marcelo Esposo da minha tia Que eu queria fazer aqui Um Um Que é o cara que Depois que eu passei de casa Foi o O tio que O primeiro tio Porque ele morava Aqui comigo Me inspirou bastante Na pessoa que eu sou hoje E o outro O meu tio Na parte da mãe Na parte da mãe que faleceu Só que ele morava em Porto Alegre Não tive tanto contato Assim com ele Mas também Também uma pessoa Que me inspirou bastante E aí Queria fazer Esse parênteses Para o meu tio E ele E um Da minha profissão Que ele me ensinou Foi essa de Hidráulica Um milhão Que quando eu Era meio pequeno Eu Meio pequeno Não Quando eu era mais novo Antes de ir para o quartel Porque o meu primeiro emprego Mesmo foi o quartel Até então Eu só estudava E Fazia Umas coisas em litros Aqui Mas Profissional mesmo Foi o quartel E Eu Ajudava ele muito Nessa parte de hidráulica E ele me ensinou bastante Foi o que me ajudou Eu ter ficado No pelotão de obra E aí E aí Eu pedi para o sargento Sargento faz um Tem como fazer um papel Para mim Vou ver se não está aqui Esse papel Porque se já ouvi ele por aqui Tem como fazer um papel Que Que eu Tenha Tipo assim O exército não dá carteira Não dá carteira Não dá carteira Para 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 nós Não dá comprovante De De Não está aqui Não dá comprovante De De trabalho Se na carteira Não é Mas não tem como fazer um papel Né Que eu Fui É Bombeiro Que eu fui Hidráulico Né Não bombeiro Civil Na época Aqui não tinha Né Bombeiro civil Foi antes do Foi há Treze anos atrás Né Então não tinha Essa Sistema todo Com o bombeiro civil Mas Era considerado Bombeiro No quartel Né Nunca Né E aí Eu falei para ele Assim Ele Não acho que tem sim Eu vou tentar fazer aqui E aí eu dou para o Tenente coronel assinar Se o Tenente coronel assinar Tu está com Tu está ganho Né Se não assinar Paciência Eu não Tranquilo Até mesmo porque Esse papel É um papel Difícil Né Nunca foi Dado esse papel Para ninguém Aí ele bateu Lá Fez o ofício Né Darlon Cursino Alves Soldado E soldado Né Do 29 Filho de pai Filho de mãe E tal Prestou serviço Aqui como Bombeiro Hidráulico Bombeiro Encanador Né Que é O hidráulico Né E aí Por Um ano E nove meses Né Afins de De Compreimento Curricular Né E aí Minha assinatura Assinatura do Tenente coronel Eu consegui Esse papel Né E é uma coisa Que eu digo Para vocês Assim Que Se eu fizer Mais algum vídeo Sobre quartel Eu vou Trazer para vocês O papel É que eu não Faz 13 anos E eu não Né E Depois que eu ser do quartel Eu trabalhei Um ano só Como Encanador E saí E Segui minha vida Né Até eu chegar Na minha profissão De hoje Que é vigilante Porém Esse papel Assim É um documento Que O exército Dá Porque ele deu Para mim E eu provo Isso Porém Se não pedir Não Ganha Né Aí O que Que acontece Eu acredito Assim Que A pessoa Que vai Tipo Eu que nunca Tive uma profissão Na carteira Nunca Tive uma Experiência profissional Antes de ir para o quartel Embora eu conhecesse Bastante coisa De Mecânico e hidráulico Como eu falei agora Se você Se a pessoa Que for para o quartel For Põe assim Tiver Um interesse Não na área da saúde Porque é mais delicado Né Mas se tiver Um interesse For para a oficina Né Aprender alguma profissão Lá dentro do quartel Que a gente aprende bastante Né Tipo Cozinha É Obo xerifado É Pelotão de obra Enfim Alguma Área Assim Que oficina Como né Que dê Um Que você Que dê como usar aqui fora No mundo civil Né Eu acho que você deve fazer um Pedir um Um papel Nesses Nesses termos Que eu falei Para Complementação de currículo Porque me ajudou Quando eu saí aqui Quando eu saí do quartel Né Eu peguei esse papel E apresentei Para o Numa Cheguei numa Numa Construtora E Estava precisando De auxiliar hidráulico Né Auxiliar para o encanador Que eles iam fazer Aqui uma rede de shopper Uma rede de shopper Não Iam fazer um shopper Aqui na 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 cidade E Junto um condomínio Né E aí Eu fui E eles perguntaram Se eu tenho alguma experiência Eu falei Tenho No exército E aí falaram No exército não vale Né Que não tem como comprovar E eu não Tá aqui Meu papel No Lá na 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 entrevista Tá aqui Meu papel Comprovando Que eu Assinado pelo Tenente coronel Que eu fui Né Bombeiro Hidráulico Né E Só que se quiser Só pode ligar Para lá E eles ligaram Para lá Porque é uma coisa Assim Até então Rara de se ver Né Eles ligaram E confirmaram Que eu era Bombeiro hidráulico E Só que eu não Segui Só que eu não Trabalhei nesse Shopper Trabalhei na 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 construção Do condomínio Né Mas não importa Né Eu trabalhei Tenho assinatura Na carteira Como É Encanador Graças Ao Ao exército Que me deu Aquele comprovante Senão eu não ia conseguir Né E dali em diante Eu fui Chegando Eu cheguei Né Eu sou militar Porque uma coisa Puxou a outra Né E Então Eu sou militar Não Hoje eu sou Vigilante Né E gostaria De ser militar Da brigada Mas não Tive oportunidade Né Então é isso Aí Então peço Esse papel Né Aí Como eu Estava dizendo Aí Eu não Sabia nada De Aí eu Pedi Pra Pra sair Do quartel Né Eu saí Com esse papel E eu perdi Aqui é o fio Da minhada Como diz Né Mas vamos lá Então Bom Como eu falei Que eu não Sabia nada De quartel Eu 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 queria muito Conhecer Eu sempre Quis andar De blindado Também De helicóptero Eu queria Conhecer O Queria ver Como é Que era E eu sempre Achei que o Único Blindado Exército É o Leopard Aquele Que tem um Canhão Um cano Na frente Porque não sabe Um canhão E não se chama Canhão Nem Nem É Tem que ir De guerra É É Blindado Né E E nem caminhão É cinco tom Né E aí Tinha uma formatura Primeira formatura Que eu Que eu fui Na Eu não lembro Que 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 era Aquela formatura Mas era Era uma formatura Grande Que era No campo De formatura Né Não era Nenhuma parte De formatura No campo De formatura Com todas As As Viaturas Ali Teve Salva de tiro Não sei Era um grande Que tava aí Aí Que que aconteceu Só que O O O 29 É Batalhão De infantaria Blindado O que que é O batalhão De infantaria Blindado Ele É Ele tem Aqueles Carro O O O M14 O M114 M114 Que é um carrinho Mais Um blindadinho Mais Pequeno Mais compacto Né Com uma Ponto 50 Em cima E Eu sempre gostei Também de arma Né E eu queria ver Como é Que era Ponto 50 E E aí Teve essa formatura Né Eu tava De a pé E E Tinha que embaracar Nos blindados Os blindados Dava uma volta No campo E E Paravam Né E Depois dava Um Se o que acontecia Dava outra volta Né E ia Pra Terminar a formatura E Só que na Ponto 50 Foi um Um sargento Né E aí O sargento Aí eu entrei No 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 blindado Né Depois da formatura Ali Né Na apresentação E fui dentro Do blindado Alguns foram atrás De pé E E O sargento Foi em cima Né Na Ponto 50 Nisso aí Parou Né O sargento Desceu Eu falei O sargento Posso ver Como é que Ele é Ponto 50 Ele pode Não tem problema Tava desmoliçada Tava Só pra Pra decoração Né Aí Só que Eu não sabia Quanto tempo Ia levar Aquele tempo De ficar parado Ali Né Aí Nestocou Com a corneta O sargento Entrou Só que Como tem Muito Soldado Que sacaneia O cara Até por Brincadeira Mes Ele Na Ponto 50 Tem uma cadeira Que sobe E desce E eles Travaram Aquela cadeira E eu Me abaixei Pra sair por dentro Né Porque Tem acesso Por dentro Eu saí Por dentro Só que A cadeira Travou E eu não Conseguia Sair Né Porque É uma coisa Muito apertada Assim Né Pra Os espaços Aí Eu sei Que o sargento Veio por cima E sentou Na minha cabeça O decapaz Ele sentou Na minha cabeça E ele Fez todo Aquele trajeto Ele sentar Na minha cabeça E eu sentar Na cadeira Né Ou seja Eu sentar Na cadeira Sendo de cima De mim Na ponto 50 Aí Eu fiquei Por um tempo Nisso Não tinha acontecido Nada ainda Né Nisso Eu fiquei Eu fiquei Por um tempo Chamado De 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 Como é Banco De Ponto 50 Né Aí Depois Que aconteceu Aquele fato O pessoal Teve mais respeito Por mim E acabou Os apelidos Deixa eu ver Para a primeira Para a primeira companhia Informa Com o pessoal Do Que ia Fazer a instrução Para o De Leicóptero Aí Fomos Informa Né Uns soldados Não é Tu não é Do pior Falei Não Me chamaram Para fazer a instrução Bem assim Eu já estava em casa Já estava em casa E aí O sargento Olhou Aqui tu vai fazer cursinho E eu Aí eu Não Me chamaram Para fazer a instrução De helicóptero E ele Chamaram mesmo Falei É O que me falaram Ali Quem foi O soldado Ali que falou E Ele Soldado O Abreu Tinha soldado Abreu E ele Está me sacaneando E a gente diz O Abreu Está te chamando E que Abreu Se tu não sabe Nem eu Aquela piadinha Do Abreu Que eu acho Que até surgiu Dentro do Do quartel Não do 29 Mas De algum lugar Surgiu E E aí Eu vou ver Isso aí Tá Pode ver Já era o Abreu Mesmo Nem eu sabia Quem era o Abreu Aí Eu fui Aí quando eu estava Sentado Quando eu estava Sentando ali Na parte dele Do helicóptero O sargento Chegou O cursinho Não quer fazer Nem eu Vou voar E ele Vai voar Me pegou Pelo sino E me puxou Dentro do helicóptero Tu é do PO Rapaz Tu vai Volta pro PO Tu não pertence mais A Primeira companhia Eu falei Ah sargento Mas eu queria voar Eu Não Tu vai voar Lá no carrinho de mão Vai lá Pro PO Eu peguei Fui Não consegui voar E até hoje Estou para voar E não consigo Tem a Azul Aqui Que eu Tentei Comprar uma passagem Mas não tive oportunidade Economicamente De Comprar uma passagem Para avião Pelo menos O Portal Alegre Voa uns 15 minutos Só para ver Como é Mas o que sabe Eu já consigo Mas aqui Eu já não consegui E E aí Eu Segui minha vida No PO E Eu fico pensando Como é que pode Um negócio Tem tanta história Chega na hora E a gente esquece A metade Depois Eu fecho o vídeo E fico me lembrando Das histórias A vez também Da festa Do quartel Tinha um Colega meu Do Pelotão de obra Ele é eletricista Esse depois Eu encontrei ele Numa empresa Trabalhando De motorista Ele Eu não sei Se ele Era daqueles bêbados Que é Que flocha as coisas Quando bebe Ou se Bom Vocês vão entender Depois Ou se Sei lá Se estava sacanando O motorista do ônibus Eu sei que Deu uma festa Dentro do quartel Acho que era Final de ano Eu acho Foi despedido Não lembro direito E ele Pegou E Levou Umas bebidas Meia forte E o sargento Também Gostava De beber E Daí Deixou ele entrar Pior Não que o pior Seja tirado Mas É uma família Pelo menos O Pelotão de obra De 2005 A 2007 Era uma família Para mim Me tratava super bem Se tratava super bem E aí O sargento Deixou Aí esse soldado Começou a beber Acho que era o uísque Eu acho Começou a beber E aí Tivemos que ir embora Era uma sexta-feira De meio E aí Ele chegou No Motorista do ônibus Do transporte Que a gente pagava Cinquenta reais E Começou a Meio Meio Ficar meio Assim Meio Afeminado E aí Queria sentar No colo Do motorista Do ônibus Aí Veio lá Um Parede dele Lá Ou algum Esse dele Não lembro Na época Diz que ele não podia beber Que ele ficava Meio Perdi assim Meio O controle E aí Ah Foi a Semana interessa Rendo na cabeça Do soldado Que queria sentar No colo Do motorista Trocar as marchas Do motorista Foi uma Tá louco Só quem tava lá Pra ver E achar graça Foi Foi Cômico o negócio O cara se afloxou De um jeito Que Deus livre Tá louco E gente Eu vou ficar por aqui Quem gostou Da minha série De vídeo Manda um Oi pra mim No meu No meu Na minha coisa Darlocursino Número 1 Aperta na tecla 1 E Arroba Watchlook .com Né .com E E é isso aí Gente Eu vou ficar por aqui Até mais Se você gostar Você Se quiser também Dar uma ajuda Manda Diz assim Eu quero Ajudar o canal Né E aí Eu mando A minha conta Tô também Tentando entrar Na Fazer uma conta Do Paypal Né Acho que é isso O nome E Fica mais fácil Daí Mas então tá gente Até mais Então T funding T μ T T T T Obrigado.